Macarrão caracol ao molho bolonhesa Ingredientes 1 colher de sopa de azeite 1 cebola média picada 1 dente de alho picado 300 gramas de carne moída magra 2 xícaras de molho de tomate 1 colher de chá de sal 1 colher de chá de orégano Pimenta do reino a gosto 1 colher de sopa de manjericão fresco picado Macarrão caracol cozido a gosto Preparo Aqueça o azeite em uma panela e refogue a cebola e o alho até dourar levemente. Acrescente a carne moída e refogue mais um pouco, até dourar. Inclua o molho de tomate, sal e orégano, misture bem e deixe ferver. Abaixe o fogo e cozinhe por cerca de 3 minutos, para que o molho engrosse um pouco. Desligue o fogo e adicione a pimenta do reino e o manjericão. Misture o molho com o macarrão caracol cozido. Agora é só servir. Bom apetite. Macarrão Música